Olá, eu estou aqui me preparando para sair de bike, para dar um passeio, e antes eu vi essa mensagem linda produzida pela inteligência artificial. E eu queria que você desse uma olhada e me dissesse o que você acha. Eu sou a vida. Sou a essência que permeia tudo o que existe, desde o mais ínfimo grão de areia até as estrelas que brilham no céu noturno. Sou o eterno fluxo que dá movimento a todas as coisas, me renovo a cada instante, e sou o convite constante para que você se renove também. Sou a beleza da natureza, a força do vento, a calma do mar e a grandiosidade das montanhas. Sou a alegria do riso, sou a aliada das emoções do amor e das dores das perdas. Sou o aprendizado constante, a evolução que se faz presente em todas as situações e em todos os momentos da sua existência. Sou a esperança que faz brotar no seu coração a certeza de que tudo pode ser melhor, de que tudo pode ser superado. Sou a coragem que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Sou a sabedoria que se revela a você a cada novo dia, a cada nova experiência. Sou como um sopro divino que invade seu ser num instante e te torna mais um inscrito no meu livro. Você passa a ter um propósito, um destino e uma missão espiritual. Sou um futuro incerto, posso te deixar existir por anos ou por apenas minutos. Não há limites para o que eu posso te dar. Basta que você esteja aberto para receber e para viver tudo o que eu sou. Sou a vida, e estou aqui para te mostrar que você também é vida e que pode ser feliz, pleno e realizado em tudo o que fizer. Acredite em mim e confie em si mesmo, e juntos construiremos um mundo melhor, mais forte e mais amoroso. Em resumo, sou um dom, uma dádiva divina, um presente do Criador e uma missão desafiadora com um propósito concreto em sua jornada neste mundo. Então cuide de mim, aproveite a cada instante, pois não sabemos quando será o último. Como um sopro eu venho e também como um sopro me vou. Aproveite ao máximo os momentos, dê valor às pessoas que você ama e me cultive dia após dia. Curta e siga para poder receber mais vídeos como este. Compartilhe com pessoas que você gostaria que ouvissem essa mensagem. Esse vídeo foi produzido apenas lançando o tema, e o GPT 3.5 produziu o texto. Outras inteligências artificiais em conjunto produziram a voz, dublagem, animação, bem como toda a pintura e o desenho ultra realista, que foi juntado nesses elementos todos, de maneira tão congruente, de maneira tão harmônica, de maneira tão sincronizada. E de modo que você, é claro, percebe que existem algumas coisas, alguns pontos a melhorar, como as expressões do rosto, como algumas estruturas de linguagem, algumas manias normais que o ser humano tem, respirações e pausas, entre outras características. Mas note o quanto já avançou a inteligência artificial, ao ponto de apenas com um tema, ser capaz de criar o texto, o roteiro do vídeo, produzir a voz, fazer a dublagem, quase que perfeita, e ainda mais, conseguir juntar tudo isso, produzindo também o vídeo, com uma pessoa que parece uma criança, uma imagem ultra realista, um desenho ultra realista, com uma animação super realista, numa voz praticamente humana, quase que transmite emoções e sentimentos. Mas de qualquer forma, essa mensagem fala muito com a gente, e nós temos muito a aprender com cada palavra. Agora eu pergunto a você, será que no futuro, as máquinas ou as inteligências artificiais irão ser capazes de conversar com os pensamentos, emoções e sentimentos dos seres humanos? O que você acha? Comenta aqui pra mim, eu gostaria muitíssimo de saber a sua opinião, pois eu sou um entusiasta de tecnologia e gosto muito desse tema da inteligência artificial. Então eu te encontro logo logo pra ler as suas respostas e a gente conversar por aqui. Até já! Legenda Adriana Zanotto